Música Isto é uma grande diversão Estorava de ficar aqui tão com vocês, mas basta irmos ouvindo realmente à medida que vamos falando 17, aliás, 17 mil adeptos que marcam aqui presença Da história do clube, Cristiano Grau, também muito bom Agora não joga Lota a Mendi no Benfica, não joga Mais exatidão na ligação, por isso acho que este Benfica dá uma máscara Osnos e o João Mário que davam uma cadência diferente, uma preparação diferente Mostrou em 45 minutos em Basileia Boa tarde a todos, novamente Benfica, Juracek, Gokshu e... O Real Bato estava muito cedo Bola para o Alnácer, segundo jogo do troféu do Algarve Bola para Talisca e o remate, quase quase A dar o primeiro golo do jogo A uns 23 segundos O Alnácer com uma enorme oportunidade para marcar Não perdeu tempo a equipa saudita Depois de passagens pelo Real na barriga Atenção Ficar ao lixo, Juracek Cruzamento de Juracek Capceamento muito perigoso É a primeira clara ameaça com António Silva Sem dúvida A aparecer para o capceamento Sem dúvida e quase que segrediu o teu golo Porque foi de facto um bom capceamento de António Silva Juracek Cruzamento para trás, o remate sai a figura Na batida do João Neves A gente vê bem, esta é a diferença que o João Neves Numa dupla da esquerda Temos aqui o presidente do Benfica, o Rui Costa A Talisca Cristiano Cristiano Remate a defesa Ainda a cara Ainda o Alnácer Cruzamento e outra vez Odisseias Lá com o Demos Para já Luís Estar aqui surpreender E não passa longe Não passa nada longe Da baliza de Nahuá Farakidi Di Maria Talento de Angel Di Maria É, e o sorriso de Di Maria Que do lasco Sim, foi a Brozovic Depois da insistência de Cruzamento por trás Vai marcar no marco Desperdício de Rafa Silva A falhar aqui 1 a 0 Com a baliza escancarada Depois de um excelente cruzamento De David Juracek É, ficou ali A deitar no relevado Rafa olhar para o céu Não quis acreditar Mesmo nesse desperdício Não conseguiu 9 anos Ligado ao índice Reparam-se que está o Di Maria Di Maria Remate a grande defesa Pontapé Espetacular De David Juracek Ele que já marcou Com a camisola do Benfica E um grande golo Da Angel Di Maria Movimento de Rafa Silva Pode vão ver A Di Maria O que faz Di Maria A pinta Vai para o golo Espetacular Di Maria Um dar para o Benfica Rafa primeiro Di Maria depois Está na frente O campeão nacional Sensacional Futebol bonito Do Benfica A jogada da equipa encarnada Com a Rafa A entregar depois A Di Maria Que mostrou Toda a sua classe Toda a sua experiência E agora A fazer aqui Um coração Para as câmaras Muito satisfeito Também Di Maria Di Maria Bola para a baliza Ainda criou problemas Atenção Pode ir Para o 2-0 A picadinha E já está ou não Bola no posto Entrou Entrou na baliza Está feito o 2-0 Para o Benfica Gonçalo Ramos Aumenta a vantagem Da Zayas Não foi à primeira Foi à segunda O 2-0 Para o Benfica Gonçalo Ramos Abraçado a Di Maria Depois da picadinha Do Argentino Foi a vez Do avançado Algarvio Da mesma forma Fazer O 2-0 Prestenja O Benfica Está feito mais um gol Regista-se A calma Do Gonçalo Ramos Numa hora de aperto Cruzamento A sair E a baliza Aqui a Cristiano Pode ir para o golo Mas não acerta 0 e vai Mais um Para o Benfica Marca Outra vez Contabamos 39 minutos 3-0 Para o Benfica O Gonçalo Ramos A avisar no encontro Goleador do Benfica A ser feliz No estádio Algarve A avisar No golo Do Gonçalo Do Benfica Que vai agora Futejando ali Com os colegas De equipa Está feito Terceiro Para os encarnados É uma expectativa De uma máquina De jogar o futebol O Benfica Com este andamento Com esta capacidade O Fidel Di Maria Livre de Di Maria 3 para 2 O passo é excelente De Talisca Pode ir para o golo Vamos ver o que faz A finalização E a bola dentro Marca Caled Faz o 3-1 Perda de bola Do Benfica E depois Brozovic E Talisca Na construção Do golo De Talisca 3-1 Reduz o Alnás É isso mesmo A reduzir a equipa Saudita Que depois Dessa perda de bola Do Benfica Não perdeu tempo Foi direto A baliza De Odisseias E foi Talisca Lento o passe A ação de Rafa Cruzamento E corte Não consegue O corte Remate fortíssimo Grande defesa Grande defesa A negar O at-trick A Gonçalo Ramos É uma defesa Muito atenta Porque Sim Uma presença Muito agressiva Do Benfica Ao meio está Petar Monza Cruzamento Muito tenso De Ristich E o corte Pela linha lateral É um cortamento forte É o Noruega Que acabam por Deixar sair a bola Lá fora de jogo Aparentemente Bola seria Para Xander O bom jogador Este croata De Talisca Perdeu ali a bola Para João Mário E depois Fez a falta O árbitro Queria ver Se evitavam os amarelos Mas depois Daquele protesto Descropositado De Talisca Muito forte No 1 para 1 No trio de apoio Ao atacante E numa Sons encarnada Os Ristich Cruzamento De Ristich E ele Cabe ali Por se atrapalhar Os dois homens Tentam chegar a bola O Lusa e o Lusa E o Lusa E o Lusa Subida do lateral Alganame E o corte Com pedidos De penalti Os homens Do Alnasser Pedem penalti Cristiano Vai falar Com Flávio Duarte E o árbitro Pelo menos Para já Dá campo Acho que o jogador A fazer o carrinho Ele tem de apoiar O corpo Essa pode ser A defesa Do Ristich O tempo de fora Alganame O pulante Seleção Brasileira É bom Cristiano A dar de cabeça Talisca A rodar Mas já não conseguiu A rotação desejada Para a baliza A bola não subiu muito Então já estava em queda Mas apanhou a bola Já quase no chão Não conseguiu reduzir A rodar Na totalidade Depois desse passo De Cristiano Ronaldo E agora Apoio Outro Ristich Remate forte De defesa E golo Nesta arma Está fora Com 4-1 Xandrup Faz o quarto golo Do Benfica Depois de um grande remate Também olha o Ristich É um remate forte De Ristich Mas surgiu essa defesa Do guarda-redes Do Alnácer E depois na recarga Xandrup A estrear-se A marcar ao serviço Dos encarnados Furiosa a reação Do jogador do Benfica Rapidamente a tentar perceber Se havia ou não 5-0 Com o Celta Para já 4-1 Com o Benfica Para sair Mas Obviamente que Remate forte Encaixa Da Ristich O passe Para o segundo poste Remate E defesa Vai para o passe Cristiano Cristiano